Com o terço na mão Peço a voz, minha Virgem Maria Minha prece levai a Jesus Santa Mãe que nos guia Com o terço na mão Peço a voz, minha Nossa Senhora Por nós todos rogai a Deus Pai Vos pedimos agora Com o terço na mão De joelhos no chão Vos pedimos Aliviai as tristezas e as dores Que às vezes sentimos Clareai o caminho daqueles Que vivem perdidos E olhai por aqueles que o mundo Deixou esquecidos Santa Maria Rogai por nós Que recorremos A voz Santa Maria Rogai por nós Nos mistérios contemplo Nascer de Jesus E a alegria Na paixão Por amor Preso a cruz Sua dor e agonia Sua ressurreição E aos céus E aos céus Ascensão No terceiro dia Vossa coroação Junto a Deus Coração de Maria Com o terço na mão Com o terço na mão E com fé Aprendi Mãe querida E aceitar A vontade de Deus É o maior bem da vida Que ajudar o irmão No instante Do seu sofrimento É amar nosso próximo E servir a Deus Pai Nesse momento Santa Maria Santa Maria Rogai por nós Que recorremos A voz Santa Maria Santa Maria Rogai por nós, que recorremos.